E a violência do Carvalho é sabão, é sabão, é sabão E a violência do Carvalho é sabão, é sabão, é sabão O que dá direito, nós sabão E a violência do Carvalho é sabão, é sabão E a violência do Carvalho é sabão E a violência do Carvalho é sabão O que dá direito, nós sabão O que dá direito, nós sabão É sabão, é sabão, é sabão O que dá direito, nós sabão É sabão, é sabão, é sabão E aí